Bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe o seu like, amiguinhos. Havia uma vez uma adorável menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela ganhou esse apelido devido ao capuz vermelho que sua avó querida lhe havia dado de presente. Chapeuzinho Vermelho era conhecida por sua gentileza e curiosidade, sempre disposta a ajudar os outros. Um dia, sua mãe pediu a ela para levar um cesto de guloseimas para sua avó doente que morava do outro lado da floresta. Chapeuzinho Vermelho aceitou prontamente a tarefa e prometeu ser cuidadosa. Ela colocou bolinhos, frutas frescas e um buquê de flores no cesto e saiu em sua jornada pela floresta. Enquanto Chapeuzinho Vermelho caminhava pela floresta, ela notou um lobo gentil que também estava passeando por lá. O lobo, chamado Lourenço, era conhecido por sua simpatia e sua preocupação com o bem-estar dos animais da floresta. Quando Lourenço viu Chapeuzinho Vermelho, ele se aproximou com um sorriso caloroso. Olá, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo com gentileza. Onde você está indo com esse cesto cheio de guloseimas? Chapeuzinho Vermelho explicou que estava indo visitar sua avó doente e levar-lhe algumas deliciosas comidas para animar o seu dia. Lourenço ficou feliz em ouvir isso e ofereceu-se para acompanhá-la pelo caminho. Enquanto caminhavam juntos, eles conversaram sobre a vida na floresta, suas aventuras e sonhos. Chapeuzinho Vermelho percebeu que Lourenço era um lobo muito amigável e gentil, e logo se tornaram amigos. Enquanto isso, o verdadeiro perigo estava à espreita na floresta. O lobo mau, que costumava causar problemas na região, observou Chapeuzinho Vermelho e Lourenço de longe, mas decidiu não se intrometer na presença de um lobo tão bom e respeitável como Lourenço. Quando Chapeuzinho Vermelho finalmente chegou à casa de sua avó, ela a encontrou se sentindo muito melhor e feliz. Chapeuzinho Vermelho e Lourenço passaram algum tempo alegremente conversando com a avó antes de retornar à casa de Chapeuzinho Vermelho. A partir desse dia, Chapeuzinho Vermelho e Lourenço continuaram sendo grandes amigos e sempre ajudaram uns aos outros na floresta. E assim, esta versão da história da Chapeuzinho Vermelho prova que, às vezes, até mesmo o lobo mais temido pode se revelar uma alma gentil quando damos uma chance à amizade e à compreensão mútua. Elas eram inseparáveis e adoravam explorar a natureza juntas. Um dia, decidiram fazer um passeio especial no parque da cidade. Levaram suas mochilas com lanches, brinquedos e um caderno de desenhos. Enquanto caminhavam pelo parque, Nathalie e Noah perceberam algo incomum. Uma árvore grande e majestosa chamada, a Árvore das Estrelas, brilhava com uma luz mágica. Curiosas, se aproximaram e tocaram a árvore. De repente, foram envolvidas por um brilho mágico e, quando abriram os olhos, estavam em um mundo completamente diferente. Elas estavam em uma floresta encantada, onde dragões coloridos e unicórnios amigáveis caminhavam livremente. Os dragões dançavam no ar, soltando faíscas brilhantes, enquanto os unicórnios saltavam graciosamente pelas clareiras. Nathalie e Noah mal podiam acreditar em seus olhos. Logo, encontraram um amigável dragão chamado Dourado e um gentil unicórnio chamado Estelar. Dourado explicou que estavam no, Reino da Harmonia, onde todos os seres mágicos viviam em paz e felicidade. As irmãs aprenderam muitas lições valiosas no Reino da Harmonia. Descobriram a importância de cuidar da natureza e das criaturas que a habitam. Aprenderam a compartilhar e ser gentis, assim como os dragões e unicórnios. No final de um dia maravilhoso, Dourado e Estelar as levaram de volta à Árvore das Estrelas. Com um abraço caloroso, as irmãs disseram adeus ao mundo mágico e voltaram ao seu parque. Elas se sentiram felizes por terem vivido uma aventura tão incrível e prometeram lembrar sempre das lições que aprenderam. Desde aquele dia, Nathalie e Noah continuaram a explorar a natureza, cuidando dela e compartilhando o amor e a amizade que encontraram no Reino da Harmonia. E, de vez em quando, quando olhavam para a Árvore das Estrelas, lembravam-se daquela mágica aventura e da importância de manter o mundo um lugar harmonioso e especial. As irmãs Nathalie e Noah compartilharam suas experiências com os amigos e a família, inspirando todos a serem mais conscientes da natureza e a respeitar os seres vivos ao nosso redor. Juntos, organizaram eventos de limpeza no parque e plantaram árvores, transformando o local em um lugar mais bonito e saudável. Cada vez que visitavam o parque, olhavam para a Árvore das Estrelas com um brilho especial nos olhos, sabendo que a magia daquele dia mágico ainda estava viva dentro delas. Eles continuaram a sonhar com o Reino da Harmonia e acreditavam que, através de suas ações amorosas, podiam trazer um pouco daquela magia para o mundo real. E assim, Nathalie e Noah cresceram como irmãs que valorizavam a amizade, a harmonia com a natureza e a magia das coisas simples. Eles ensinaram a todos que conheceram que, com amor, respeito e compreensão, poderiam fazer do mundo um lugar mágico e maravilhoso para todos, onde dragões e unicórnios poderiam viver em paz ao lado de seres humanos.